Moçada, Luiz Toledo aqui, baterista do treino capeta, do Eternofal, da Herdeiros Bom, agradecer hoje aos amigos da banda Rive, né, pelo envio dessa pancada aqui na cabeça Agradecer e falar que o disco ficou do caralho, né E desejar sucesso aí pra vocês, galera Vocês estão com um trabalho sensacional aí pra divulgar e correr atrás aí, né Muito obrigado, valeu aí pelo envio do CD E tô guardando aí, show, pra gente comparecer, viu galera Obrigadão aí, valeu